Não seja assim, eu insisto, porque já não existo em mim Enquanto não sabes, enfim, se me quer pra Cristo ou Mephisto Não seja assim, eu insisto, porque já não existo em mim Enquanto não sabes, enfim, se me quer pra Cristo ou Mephisto Se me quer pra Cristo ou Mephisto, não faças isso sim Eu já não resisto assim, vivo de imprevisto Enquanto não sabes, se me quer pra festim ou pra Moutinho Se me quer pra festim ou pra Moutinho Queres o meu fim? Eu desisto Vou lá pros confins, porque já não existo em mim Enquanto não sabes, enfim, se me quer pra Cristo ou Mephisto Se me quer pra Cristo ou Mephisto Não faças isso sim, eu já não existo assim Vivo de imprevisto, enquanto não sabes, enfim, se me quer pra festim ou pra Moutinho Se me quer pra festim ou pra Moutinho Queres o meu fim? Eu desisto Queres o meu fim? Eu desisto Vou lá pros confins, porque já não existo, não existo em mim Enquanto não sabes, enfim, se me quer pra festim ou Moutinho Se me quer pra Cristo ou Mephisto 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 Mões Més Mús Mús Legenda por Sônia Ruberti